Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui mostrar pra vocês que eu vou encher as caixinhas de doces, né? Do adversário de malo. Tá aqui cheia de coisa, aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou colocar dentro das caixinhas. Já montei todas as caixinhas, tá aqui na mesa. E vou mostrar pra vocês o que eu vou tá colocando dentro da caixinha. Um pouco de coisas. Ó, eu vou ter os machinelo aqui dentro desse saquinho, ó, que ficou bonitinho. Vou ter um pacote assim. Os machinelo. Aí eu tenho esse saquinho assim, ó. Aí eu coloquei aqui dentro. Ficou bonito? Taquinhos de doces. Ali tá as caixinhas, ó. Agora eu vou começar a encher todas e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar um bichinho de machinelo. Vou ver como é que ele cabe aqui, né? Porque tem que fechar a caixa, né? Não cabe muita coisa. Eu vou encher uma pra fazer o modelo pra vocês. E depois eu vou encher todas, senão vai ficar um vídeo grande. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Pra vocês... Pronto. Aí foi esse saquinho de machinelo. Um pirulito de chocolate. Cabe aqui. Um pirulito de frutas. Isso aqui eu decidi. É umas gulosa, irmãzinha. Aí eu vou pegar umas balinhas... Uma bala de cada desse pacote. Ó. Aqui. Vai um bombom desse. Outro bombom desse. Aqui. Vamos ver se fica aqui. Esse é o acrítio. Um brinquedinho desse, que é um... Como é? Como se fosse... Vou colocar mais um pirulito desse. Que eu tenho três tipos de pirulitos diferentes. Então, ó. Então, ó. Já encheu, ó. Encheu já. Vou pegar os outros brinquedinhos ali que tem aqui. Agora eu vou fechar a caixinha. Ficou assim, fechadinha. Agora eu vou preencher todas, aí eu vou mostrar pra vocês, se tiver tudo já montadinha. Já enchi as caixinhas. Já tô fechando aqui, ó. Enchi todas. Agora eu vou fechar todas as caixinhas. Nem agora que é, Marlon. Ei, bota aqui, Marlon. Marlon já quer pegar a dele. Ó, como ficou lindo. Diz que ia... Correu ali. Diz que... É pra guardar a dele. Ó, terminei as caixinhas tudinha. Fechei. Ó, como ficou linda. Né? Simplesinho, mas ficou linda. Eu gostei. O sol agora chegou aqui. Então, essas são as caixinhas de doce. Linda. Eu achei linda. Aí a próxima... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui fora do sol. Vai ser essa. Aí vou montar tudinha nessa agora pra... Colocar bombons dentro. Porque esse é como se fosse um... Personalizado. Ah! Então, foi... Essa a... O vídeo das caixinhas... Da caixinha, né? De doces. A maletinha. E é isso. A próxima vai ser aquela caixinha do... Do Dino, né? Mas aí eu vou ver se eu faço um vídeo. Ou se eu mostro em vong... Ou se eu mostro no vlog. Que eu vou vongar a festa, né? E aí eu mostro pra vocês. Porque eu vou montar elas. Depois eu vou colocar uns bombonzinhos de chocolate. Esses aqui. E... Esses aqui. Pronto. Talvez se o meu esposo trouxer mais alguns bombons diferentes. Sempre ele traz. Aí eu coloco também. Ela também não é muito grande. Ela acho que cabe uns cinco no máximo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí aguardando que... Aí eu fiz as coxinhas. E amanhã eu vou fazer os risole. Vou fazer o risole. Vou fazer de carne moída. Tá precisando fazer de queijo e presunto. Mas eu vou fazer de carne moída. Porque... Eu vou fazer pra servir lasanha. E na lasanha eu vou botar queijo, presunto. Então, eu vou fazer o... O risole de carne moída. Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.